Gente, tem uns pagode que só falta falar nosso nome, depois acessa as letras dos pagodes. Esse Mazi tá sofrido, Eduardo. É, tá sofrido, eu tô, eu tô... Tá sofrido, viu? É porque os pagodes tem muita coisa. Lua vai iluminar... Olha onde é que eu fui, velho. Vai um pagode novo. Ele tá falando mais novo, vou pegar uma letra aqui. Se pegar uma letra mais nova aí. Pegue qualquer uma. O Mazi, ele traz as coisas da vida dele, pessoal, pra dentro do programa. É, as questões pessoais vêm junto com ele. Só falta falar, Rafael, Mazi. É você que tá sofrendo agora, Mazi. Sorriso maroto é outro também, hein? Você sabe o Mazi, o Dilcinho? É isso aí, canta uma música pra gente aí na sua hora. Vou pegar uma letra aqui de um pagode novo, Eduardo. Segue também você participando com a gente no Tuitão, arroba Rede 98 Oficial. É, arroba Rede 98 Oficial, hashtag Grafite 98. Bora participar com a gente aí. O Rafa Ribeiro tá aqui, deixa eu ver uma letra. Eu peguei uma, chama Pódio, do Dilcinho, que eu acho que já encaixou o Mazi pro senhor. Nó. Tá osso, sobreviver do teu amor, tá osso. Eu tô morando no fundo do poço. Tá mais fácil acordar, cachorro morto. Aí, Rafael Mazi, tá osso, tá osso. A sua bia tá falando assim, falta você do Tiaguinho. Procura aí a letra de falta você do Tiaguinho. Aí, Rodrigo, pode ser um tipo de... A gente pode cantar, a música não tem problema, a gente pode cantar. Músicas é o Tiaguinho. Lá, 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 lá. Juro que eu não sei mais o que eu vou falar. Quando você me perguntar tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Uts. Feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui. Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho. Volto pra casa, não tem você. Falta você, não tem seu cheiro no travesseiro. Quando eu me espalho na nossa cama, não tem você. Falta você e meu pé tá com micose. Mentira. Não tem não. Não tem isso na letra, não. É isso! É isso.